Música Antes de começar o vídeo, Redmi Note 8 1180, tá em falta no mercado, aqui tem a pronta entrega, tá? Já dá like no vídeo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações E aqui o Redmi 9, né? Redmi 9A 9A 830 reais, certo? Já dá like no vídeo agora, beleza pessoal? Fala aí meus inscritos, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, eu estou aqui na loja da Missil de novo É simplesmente a loja que mais vende celular aqui em São Paulo, na Santa Virgínia Não tem pra ninguém, tá pessoal? O preço deles é imbatível Se você trabalha com revenda, você vai ter um preço excelente com uma margem de lucro absurda, tá? Jamal, quem vem aqui na loja comprar uma peça leva no preço de atacado, não é isso? Uma peça, peça de atacado Beleza? Fala que veio do canal, tá? Então chegou agora no canal, já deixa seu like aí no vídeo Fica até o final do vídeo que só tem promoção top pra você aqui, beleza? Pessoal, parece até loucura, mas não é Aqui tem preço mesmo, em vez de aumentar, o dólar tá subindo aí Outra coisa gente, o Xiaomi tá em falta, tá? Você tem que comprar com o pessoal que tenha o produto a pronta entrega Que é o caso dessa loja aqui Tem muita gente anunciando aí que não tenha pronta entrega, tá bom pessoal? Aqui vocês podem ver que não falta, ó Tem Xiaomi pra caramba pra vocês aí E eles enviam direitinho isso aqui, gente É tudo, ó, tudo pedido da loja aí Vários, vários Isso aqui é coisa de um dia, né Jamal? Olha só Tá? Pode pedir que aqui você recebe, tá bom gente? E o preço vai baixar O dólar subiu e vai baixar mais ainda Vai ser mais barato que na semana passada, hein? Loucura total aqui no canal Vamos lá então, vamos ao que interessa, pessoal Vamos falar dos preços aqui, dos aparelhos Tudo bom, Jamal? Tudo bem, tudo bem? Boa tarde Mais uma vez, é mais um vídeo top aí pra arrebentar, hein? Vamos lá Vamos estourar dessa vez A gente quer agradecer nossos clientes que compraram com a gente A gente espera que no próximo vídeo Os nossos clientes que ficou sem comprar, vão comprar A gente vai aceitar o desafio novo essa semana A partir de amanhã, até semana que vem Que ele comprou o Xiaomi A gente vai aceitar manter o preço Abaixar o preço de alguns produtos Xiaomi tá em falta O Xiaomi tá subindo o preço no todo mundo Eu não vou subir Quem não tiver a chance E a oportunidade de comprar a primeira vez Ele vai comprar nessa semana Pra pegar o Xiaomi Tá certo E outra coisa, gente, ó Se você chamou, espera um pouquinho que você vai ser atendido, né Jamal? Sim, sim, vai ser atendido Que eu sou lá O WhatsApp estourou Estourou, né? Ficou até 3, 2 horas de manhã respondendo Mas estourou mesmo E ele fica mesmo, pessoal? É só respondendo o WhatsApp Correio funcionando até 17 horas Pra gente fazer o máximo Beleza A gente vai mandar o resto do dia Gente, ele fica até às vezes 3 da manhã, né Jamal? Respondendo o WhatsApp Só tem a paciência A paciência Que vai responder Tá certo Vamos lá, então Vamos lá O Comissão Solar Barato 9A Redmi 9A é o lançamento Tá sendo vendido por 950 A gente chegou a vender aqui no canal 850 A gente vai fazer ele por 830 830, né? Tá em falta A fábrica subiu o preço Eu vou abaixar o preço Quem não comprou 9A pode comprar com o Fim Tá certo Tá 830 9A, 32 GB Beleza, então Redmi 9 O preço dele estava 1150 a semana passada A gente vai fazer Com capa, com película, com fone ainda Por 1120 Por 20 Veio de ser o canal 1120 o preço Certo, pessoal Fala que veio do canal 1120 1120 A gente vai cobrir Qualquer proposta que tem o cliente A gente vai cobrir Qualquer oferta que ele tem Eu vou cobrir O cliente que vem aqui Não vai pagar o lugar nenhum A gente vai cobrir Qualquer proposta que ele tem É importante, pessoal Vim numa loja Que o cara tem O usista tenha O produto a pronto de entrega Pronto de entrega Quanto de peça ele quiser Entendeu? Vamos lá, então Depois a gente vai no Note 8 Note 8 O campeão de vendas, né? Subiu muito de preço Porém eu vou manter o preço Não vou nem baixar nem subir 1180 Azul preço 1200 Branco Vou manter Ele porém mudar a capa A película é fone do vídeo Tá, então Então o preço foi mantido Não aumentou Então 1180 1180 Azul e preto 1200 no couro branco Beleza, tá ótimo A novidade dele 128 GB Estava em falta Eu tenho 1350 Estava em 1390 Vou fazer em 1350 Gente, 1350 128 GB O pessoal está vendendo 64 a 1350 Aí, olha lá 128 por 1350 Beleza Agora o Note 9 Lançamento Ter ele no 64 GB De 128 GB Vai manter ele 1200 Estava em 1250 Vou colocar 1240 De 64 GB Baixou um pouquinho Então É 1320 De 128 GB Tá A capa película 4 câmera 48 MB Bateria 5.000 mAh Pra jogo Seria o ideal Top demais, né? Então ficou 64 Ficou quanto? 1240 1240 128 1320 1320 A nova linha 9S 9S 64 GB O acabamento dele Tudo em metal Você tem mais? Olha só que lindo, gente Câmera 48 MB Bateria de 5.020 mAh E tela 6.67 Processador 720 9S 64 GB Tava 1500 A gente vai fazer 1480 1480 128 1680 Vou fazer 1640 128 1640 128 Tem 6 GB 1640 É o que eu falo Pessoal Vocês não precisam nem entender Temo Ficar pesquisando Tudo pronto Entrega Todas as cores A gente tem Pode chamar Aqui que você vai comprar Com certeza Né, Jamão? 8 Pro O famoso Com 6 GB De RAM Bom pra jogo Tem 64 GB Tem 128 GB 128 GB Tava 1650 Vou fazer 1630 Essa semana inteira Eu falei pra você Eu vou aceitar Todas as propostas A gente vai correr Todas as ofertas Do cliente que ele tem Tá certo 1640 Preço do atacado Fico a comprar 10 peças Quem quiser comprar Uma peça Vamos fazer O mesmo preço Preço do atacado E o mesmo preço Do varejo Tá? Aqui a gente tem O Notenove Pro O estouro Lembra aquele dia Chegou O Notenove Pro Acabou Acabou Amanhã a gente vai Renovar o stock Tenho falta De novo Na fábrica Porém Eu pedi 60 peças Pra mim Amanhã Se Deus quiser Chega Tá jóia De 128GB Tava 2.050 Vou fazer por 2.000 Pra acabar louco Pra 2.000, né? De 128GB Ele tem de 64 1.900 Vou fazer ele 1.850 Pessoal Red Note 9, né? Lançamento A carregador dele Aquele 30 watts Rápido Tem 64 MB De cada Tem 6 GB De RAM 64 MB Qual que o loja Tá de 2.200 Eu vou fazer 2.000 reais De 128 reais Pessoal 2.000 reais Ninguém tem Ninguém na fábrica tem Se quiser comprar pra você Mesmo que você seja varejo Vem aqui na loja De peça regional, né? Sim, sim Peça e preço do atacado Varejo Que eu comprar uma peça Vou fazer mesmo O preço do atacado Bacana, bacana O pessoal elogiou bastante Essa promoção Aí, ó 1.10 Lite O famoso 1.10 Lite Tava 2.550 Vou deixar 2.450 2.450 128 GB Não é 64 É 128 128, né? 4.5 mesmo 4.10 100C Lite Tá 2.950 128 GB Certo Tá bom, já não Agora tem o Mi Band 4 Que é o veloz do Xiaomi Tava 220 Vou fazer 200 reais AirDots Original 160 reais Temos Mi Band 5 Já vai começar a chegar O global Tava 350 360 Vou fazer 350 Tá bom, então Mi Band 5, né? Mi Band 5 Pessoal, chama ele Tem alguma dúvida, né, Germão? Olha só Tem a pronta entrega O produto tem tudo novo Lacrado Esse modelo Do Loxinome Garantia, né? Veio essa remessa Com NFC Garantia Um ano Três meses De efeito de fábrica Passou a garantia Precisa Assistência técnica Nossa assistência Tecnica A loja Você que tá chegando No canal Aqui A loja já tá muito conhecida Tem muita gente No canal Que compra aqui Toda hora que eu chego É Vem do Benem Vem do Maceió É muita gente Vem muita gente De fora A gente agradece Eu só venho Do Brasil inteiro Comprar aqui Com Jamal, gente Ó É super fácil De chegar aqui É míssil Fica na rua Santa Efigênia 180 Loja 8 Tem 3 vendidores Agora 3 vendidores Tem 2 vendidores No WhatsApp Agora pra atender Mais rápido Nosso WhatsApp Continua igual O endereço Castelo Bacana Chama no Instagram Também Segue no Instagram Tá bom Comprir todos Do Beto Com todas as propostas Do Tietchan Obrigado mais uma vez Vai ser estouro Com certeza Valeu pessoal Que chegou no canal Agora não conhecia ainda Seja bem-vindo Canal Dicas do Beto Aqui a gente dá dicas A 25 de Março Santa Efigênia E Braz Beleza gente Se inscreve no canal E deixa o like aí Até o próximo vídeo E deixa o like aí 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 Tchau.